Senhora Presidente, senhores deputados Paulo Ramos e Carlos Osório, vou tentar meter os dez minutos, que sobrará exatamente nove minutos para o deputado Carlos Osório falar. Mas, hoje, fizemos uma audiência pública, coletiva, da Comissão de Tributação, da Comissão de Minas e Energia, da Comissão de Economia e da Comissão também de luta em relação à questão específica de resgate da nossa indústria naval e também com a presença da Comissão de Trabalho. Muitos parlamentares presentes, deputado Carlos Osório, um dos autores do pedido da audiência pública, deputado Paulo Ramos, deputado Valdeque Teixeira, deputado Gilberto Palmares, deputado Federal Luiz Sérgio, deputado Milton Rangel, deputada Marta Rocha e o deputado presidente André Siciliano. O tema da audiência pública teve duas vertentes. A primeira foi discutir o projeto de lei do deputado André Siciliano, que quer que o repetro, ESPED, se aplique somente na fase de pesquisa, que na linguagem correta é a fase de exploração. E a segunda vertente foi discutir o ilegal decreto do PESAM que criou o repetro ESPED completo para a fase de exploração e para a fase também de pesquisa e para a fase de exploração na sua totalidade. E essa audiência pública, todos os segmentos que trabalham nessa área estiveram presentes. A união, a indústria, os estaleiros, os trabalhadores, a representação dos trabalhadores dos mais diversos sindicatos. E evidente que uma audiência pública, o contraditório foi imenso. E por isso julgo que foi uma boa audiência pública. Porque na hora de decidir, aqueles que vão votar, que são os senhores parlamentares, estarão mais esclarecidos sobre o tema. E eu quero, senhora presidente, deixar claro aqui a minha posição. Eu considero o decreto do governador PESAM, aderido ao convênio CONFAS, convênio 3 de 2018, autorizando o Estado a participar desse convênio, é um decreto ilegal, imoral, inconstitucional e profundamente desrespeitoso ao Parlamento Fluminense. Porque em duas leis específicas é dito que adesão um repetro, tem que ser feito por projeto de lei, precedido de audiência pública. E o que o governador PESAM fez, foi caçar os mandatos dos senhores parlamentares. Achar que num tema que envolve bilhões de reais e incentivos fiscais, ele tem capacidade solitária de decidir e não o tem. Por isso, os ânimos ficaram aqui no Parlamento tão exaltados contra o repeto. Além do mais, como é que ele pode fazer um decreto em descumprimento a lei de responsabilidade fiscal, quando a alíquota que incide sobre produtos e equipamentos e tudo aquilo que faz parte da indústria petrolífera, a alíquota do ICMS é de 18%, ainda adicionado de 2% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E o governador acha que botando uma equivalência, uma alíquota equivalente de 3 pontos percentuais, abrindo mão, pelo menos a alíquota pura de ICMS, de 15 pontos percentuais, ele pode fazê-lo e o Parlamento tem que dizer amém. Eu considero que o meu mandato só pode ser cassado pelo voto popular e pela maioria dos parlamentares dessa casa e não pelo governador. Governador, aliás, que de muito esse parlamento já devia ter promovido o impeachment do mesmo. E falta de pedido não tem. Tem da bancada do PSDB, tem do MUSP e tem da bancada do PSOL. Mas até agora a casa não quis fazer essa votação. Ora, o repetro pode ter até uma importância estratégica, mas sem simulação de ganhos e perdas é impossível acatá-lo. Além do mais, que compensação tem o Estado do Rio de Janeiro na área tributária para aderir ao CONFAS, para aderir ao convênio 3 de 2018, que criou o Repetro e o SPED. Qual é a compensação? O nosso petróleo é tributado no destino, quando todos os bens no Brasil, em termos de ICBS, é tributado na origem. Com isso, em conta que fiz há muitos anos, deputado Osório, nós perdíamos mais de 10 bilhões de reais por ano. Isso o cálculo que eu fiz é mais de, quiçá, seis ou oito anos atrás. Quando nós exportamos o nosso barril de petróleo, a lei Candir nos toma na mão grande, 4 bilhões de reais por ano, por isentar, por considerar exportação de petróleo imune ao tributo do ICMS. 4 bilhões de reais. Quando a Petrobras, de 2012 a 2017, vendeu o seu óleo para a sua subdiária no Canadá, a preços ínfimos para burlar a lei do Royal de Participação Especial, dando prejuízo ao Estado do Rio de Janeiro, de mais de 3 bilhões de reais, o governo federal, em vez de nos ressacir, acatou o recurso que a Petrobras fez contra a decisão da Agência Nacional de Petróleo e multá-la em 2 bilhões e meio de reais somente pela exploração da área de Lula. E aí o senhor presidente da República vestiu o manto de ministro do Supremo e decidiu a favor da Petrobras. E foram 3 bilhões do Estado do Rio de Janeiro pelo ralo. Quando se criou, e por último, para não atropelar o seu tempo, deputado Oswaldo, quando se criou a nova lei dos royalties especiais e participações especiais, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo exigiu na audiência pública que a partição entre a lei velha e a lei nova começasse pelo menos meio a meio. E o que se decidiu o governo na transição? No primeiro ano de 2018, são 10% da lei nova e 90% da lei velha. E aí vai crescendo de 10% em 10%. Senhora presidente, com essa brincadeira, nós perdemos outro 1 bilhão e 700 em quatro anos. É esse o tratamento que a União dá na área do petróleo ao Estado do Rio de Janeiro. E nós não vamos nos subordinar a esses fatos como faz o governador do Estado. Muito obrigado, senhora presidente.